Edson Braga e André Luiz Paulo deixaram o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, onde estão presos somente para participar da reconstituição do crime. A presença da dupla era fundamental para reforçar o trabalho feito pela equipe de investigação da Delegacia de Homicídios de Santo André, no ABC paulista. Os dois homens são apontados pela polícia como autores da morte do servente de pedreiro José Leilson Vieira da Silva, de 49 anos, assassinado e esquartejado na casa onde André Luiz morava. Ele, inclusive, é este que aparece nas imagens de uma câmera de segurança empurrando um carrinho de mão cheio de sacos plásticos. Dentro estão as partes do corpo da vítima. O criminoso abandona o carrinho próximo à calçada e vai embora. Cinco horas depois, um motorista, num carro prata, para, olha a cena, desconfia e sai do local. Logo na sequência, várias viaturas da polícia chegam e isolam a área. Todo o passo a passo do crime foi refeito durante a reconstituição. O trabalho da polícia foi acompanhado pelos moradores da rua, que até agora estão chocados com a participação de André Luiz no assassinato. A gente era vizinho, né? A gente era vizinho aqui, mas sempre foi um rapaz aparentemente tranquilo. A gente não esperava esse fato que aconteceu aí. A gente foi pego de surpresa, como todo mundo. Seu Gilmar conhece André desde pequeno. O assassino tem a mesma idade da filha dele. Para o chaveiro, ainda é difícil acreditar que o vizinho foi capaz de tamanha violência. É triste, né? A gente só tem a lamentar pela família e por ele, porque é uma coisa chocante, né? É um fato que marca na vida da pessoa e na nossa mãe, que a gente é vizinho de muitos anos aqui. Então, a gente só tem a lamentar, cara. A mãe de André Luiz, mesmo com a idade avançada, também acompanhou a reconstituição. Chorou ao ver o filho criminoso sair da viatura. Edson Braga e André Luiz confessaram o crime. A vítima foi morta depois de uma briga em um bar. O carrinho de mão e também o serrote usado para esquartejar a vítima foram emprestados por um vizinho, que jamais poderia imaginar que os objetos seriam usados em um assassinato. Os dois presos devem ser levados a júri popular por homicídio doloso, aquele quando há a intenção de matar.